Salve galera, beleza? Voltamos com mais um tutorial E galera, dessa vez eu tô trazendo um tutorial De um jogo muito insano Que é o Serious Sam 2 Galera, esse jogo é muito, muito, mas muito Hilário galera Só pelo ponto de vista dele, pela parte inicial Mano, eu achei muito engraçado Porque, cara, ele é um jogo de isoação E mano, eu vou falar uma coisa pra vocês O que eu entendi da história é o seguinte Você é um super herói Que tem que combater, impedir que os alienígenas Tomem conta da sua humanidade Então já que você é um herói Você tem que combater os alienígenas Pra poder não tomar posse Da humanidade E cara, esse jogo é muito foda Os personagens deles, os carinha lá, mano Parece os Smurfs, cara, sim Parece os Smurfs Mano, eu vou tá fazendo gameplay desse jogo Um internet tutorial que eu já vou colocando Fazer gameplay E cara, se vocês quiserem me acompanhar no meu segundo canal O Fullplay Games Vou tá deixando o link aí na descrição Tem cada, tem tipo de gameplays Vários, hilários Que é muito foda E eu espero que vocês vão lá assistir, beleza? Bom, vamos parar de enrolar E vamos usar o tutorial Galera, esse jogo é muito simples de instalar O que vocês vão precisar é o do Torrent Se você não tem esse programa Existe no seu computador Vai na descrição Que eu tenho um link de um tutorial De como baixar e instalar o Torrent Tudo de boa Bom, feito isso Vocês vão fazer o do jogo Que eu vou tá deixando o link pra ver também na descrição E automaticamente ele vai começar a baixar lá O seu jogo É 2GB e alguma coisa É bem rapidinho Dependendo da sua internet Quando eu baixar Vai vir aqui ó Nessa partezinha Vamos abrir essa pasta E vocês vão observar Que só vai existir esses 3 arquivos aqui Vocês vão tá vindo aqui ó Em SS1.2 E extrair para SS1.2 Que seria Seriousan.2 É que quando eu extrair Vai vir esta pasta aqui Vamos abrir essa pasta Vamos copiar A pasta aqui ó Seriousan Vamos tá vindo aqui ó Desse local C Arquivo de programa E vamos tá colando Esta pasta aqui Por quê? Porque na hora de a gente tá traduzindo Precisa tá aqui Desse local C Então vamos só esperar Copiar aqui Bom galera acabou de copiar aqui ó A pasta já tá até aqui Vamos abrir a pasta Seriousan.2 Vamos tá vindo aqui ó Em Beam E vamos aqui no aplicativo Com o botão direito Enviar para a área de trabalho Ele vai criar aqui ó Um atalho Pra você poder entrar no jogo Mas antes de entrar no jogo Vamos tá traduzindo ele Vamos aqui ó Na tradução Vou tá deixando o link Pra download também na descrição Vocês vão tá fazendo aí Rapidinho mesmo Vai vir o formato A Vamos com o botão direito E extrair para a tradução Vai vir essa pasta A gente vai abrir nessa pasta Vamos aqui no aplicativo ó Com o botão direito Opa Com o botão direito Executar Com o administrador Ele vai começar A parte de instalação Aqui é bem simples Vamos clicar aqui ó Em avançar Concordo Avançar E galera vai dar isso aqui Por quê? Porque a gente precisa tá Colocando o diretório do jogo Manualmente Vamos clicar aqui ó Em ok Vocês vão tá vindo aqui ó Nesses três pontinhos E vocês vão agora Em um local que vocês Colocou aquela pasta lá No nosso caso Foi aqui ó Computador Desse local ser Arquivo de programas 86 E vamos descer Até a gente encontrar Serious Sam 2 Aqui ó Serious Sam 2 Vamos abrir aqui E vocês vão escolher Essa pasta aqui ó Serious Sam 2 Clica em ok Avançar E instalar Pronto Terminar E já é galera Seu jogo já tá Instalado E traduzido Para português Galera Esse jogo é bem leve Eu tô jogando aqui No notebook mano E tava rodando A 60 a 70 fps Então galera Foi esse o tutorial de Wii Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De deixar aquele like E mano Compartilha Pra poder ajudar a gente Na divulgação Valeu fui E um forte abraço E a gente se vê No próximo tutorial Fui